Olha, o ano passado, aqui um depoimento pessoal, eu estive aqui neste stand conversando com o César da Floresta Verde e ganhei um sachezinho desse aqui, exatamente igual a esse, levei para o carro e pus naquele compartimento que a gente costuma colocar os documentos, isso tem quase um ano. Toda vez que eu abro aquele compartimento, exala um aroma muito agradável da essência que tem aqui dentro, então eu estou aqui para dizer para você o seguinte, o teu produto tem uma fixação excepcional e muito legal, parabéns. Muito obrigado e é impressionante que o sucesso da Floresta Verde está pautado em cima dessa qualidade, falei para você, leva que o teu carro vai ficar cheirando um tempo, você me falou, já tem seis meses que a gente se conversou, até mais, oito meses e o que a gente busca é justamente isso, é a qualidade, isso, a qualidade da Floresta Verde, o preço justo dos produtos, isso está proporcionando a gente até abrir novos leques, te dar uma informação que você não tinha, a gente hoje está exportando para a União Europeia, Rússia, estamos fazendo um trabalho, isso pela qualidade, foi através de feiras que o pessoal conheceu e começaram a levar para lá. E estão adorando, pelo que me consta, as pessoas estão gostando muito do seu produto. Muito, muito, a gente está em Espanha, Portugal, França, a gente tem mandado os nossos produtos, estou muito feliz. É a realização de um trabalho que a gente focou há bastante tempo atrás e ver isso materializado é muito legal. E se preparem, a Floresta Verde não para, a gente está pensando e pensando, sempre trazendo novidades, a gente hoje está nos grandes magazines do Brasil inteiro, a gente está em todos os estados da federação, tem grandes redes vendendo os produtos da Floresta Verde e na próxima feira a gente vai vir com grandes novidades também, sem parar, é sempre buscando atender da melhor forma o cliente. É uma empresa que se descola das empresas de aromas tradicionais. Floresta Verde, parabéns, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Obrigado.